Vejamos o que 1 meio vezes 5 representa. Uma forma de pensar nisto é imaginar que temos 1 meio somado 5 vezes. Por essa perspectiva, temos 1 meio mais 1 meio mais 1 meio mais 1 meio mais 1 meio, que é o mesmo que 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 sobre 2, ou seja, 5 meios. É igual a 5 meios. Por outro lado, podemos também começar com 5 objetos. Começamos com 5 objetos. Começamos com 5 objetos. Aqui temos 1. Vou copiar e colar para serem todos iguais. Colar. 2 objetos, 3 objetos, 4 objetos e 5 objetos. Então, podemos começar com 5 objetos e retirar-lhes de metade. Quanto seria metade disto? Bom, temos 5 objetos. 5 dividido por 2 é igual a 2 e meio. Chegaríamos até aqui. Vou fazer assim. Pintaríamos este, este e este. Será que isto é o mesmo que 5 meios? O que acontece se dividirmos cada um destes objetos inteiros em metades? Vamos fazer isso. Se dividirmos cada um dos objetos em 2, em vez de termos 5 unidades inteiras, passamos a ter 10 metades. Passamos a ter 10 metades. Dessas metades, quantas preenchemos? Preenchemos 1, 2, 3, 4, 5. Portanto, isto também é igual a 5 meios. Se quiserem saber como... Bom, até agora vimos apenas o que significa, de facto, a multiplicação. Mas se quiserem saber como calcular isto, podemos pensar assim. A multiplicação de frações é bastante simples. Se conseguirmos expressar ambos os números como frações, e como sabemos, 5 é o mesmo que 5 unidades, portanto, podemos multiplicar isto por 5 sobre 1. 5 sobre 1. Agora, que ambos os números estão expressos como frações, posso multiplicar os numeradores. 1 vezes 5, 1 vezes 5, sobre, sobre 2 vezes 1. Sobre 2 vezes 1. Quanto é que isto dá? Bem, 1 vezes 5 é 5. 2 vezes 1 é 2. 2 vezes 1 é 2. E obtemos, mais uma vez, 5 meios.